E aí pessoal tudo bem pessoal eu vou acabar um vídeo bom porque ó vocês não acham legal o meu vídeo não não acham legal mas eu fiz um mas você sabia que eu tô fazendo outro ainda 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 tô fazendo outro vídeo e ainda Sonic do filme versus Sonic S eu vou ver o Sonic do filme peraí pessoal eu vou você você que não dá para encontrar o nome movie não que é isso você tem os gols tem os gols que é isso eu vou escolher isso tudo bem e ficou muito legal E aí e como tem a gaução Gostei 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 E aí E aí E aí Tem alguns mundo é Ah é faz mundo mesmo Esqueci eu não sei não O senhor alguém tá escolhendo Alguém tá escolhendo olha Uou é um mundo mesmo Só vim pra cá aqui Opa é a festa É a festa Ou seja Ficou de noite Eu nunca vi esse jogo Ficou de noite Eu nunca vi O mundo Sonic Ficou de noite que é isso Mas sabia que tem o vídeo do Spinella Sabia pessoal Mas ainda não fiz linguazinho Mas eu tava Fazendo linguazinho o que é No Sticknotes eu tenho Spinella que é Spinella Mas não é Spine não É Spinella do Steven Aquele desenho lá O que vocês assistem Que é Tipo esse daqui ó Vou dar pa Pausar aqui tá Ou não né Acho que não né Porque o meu jogo sai O meu jogo sai Roblox O barco O barco O barco O barco não volta Agora tem que esperar Eu vou dar pausa Eu vou dar pausa aqui Se aí vem Ai meu Deus Ei pessoal Eu conheço esse Sonic do filme Eu conheço O que eu ganhei O que eu ganhei em Sonic das e Sonic forces Eu conheço Opa parece que ele tá vindo Parece que ele tá vindo E quem E quem tá controlando ele Não é Não é pessoal Vou pular como secreza Tá pessoal Se não caiu no mar Ah não Não Uh que legal Que legal Que legal Opa 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 É delícia muito O que é isso Mas ninguém não tá controlando ainda Ninguém não tá controlando né Ninguém não tá controlando né Onde que a gente tá aí? Onde que o barco tá levando a gente né? Pari Na folha Não quero ficar na festa Quero ficar na festa Quero ficar na festa Quero ficar na festa Ai não Acho que Já amanheceu já Amanheceu já Isso daqui O que? O que? O que é meu vulgado? O que? Ah Você pode vir assim De trás Pra ficar de trás Ele anda pra frente Que que é isso? Que estranho né pessoal Ai não Ai não Não vou caindo no mar não Porque Sou um que Odeia a água Porque o Vai Não Cai O pai O pai Também que eu nunca Não Algo muito brigosa Algo muito brigosa Algo é muito brigosa Para Para o Sonic Nunca Não desça O Sonic na água pessoal Não desça Nunca Nunca O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde que vai? E como vai? E como vai? E o que tem? E como vai ir até ali? Onde foi? Acho que não né pessoal Cadê o barco hein? Cadê o barco pra voltar ali? Quem tem a maior do barco? Vamos passar aqui Ahn? Oque vai passar aqui? O que? O que? O que? Não sou assim olha O que é isso? Se eu caia Ahn Meu Deus! Quem me empurrou? O que? vai saber o que vai ser o som que é se tava trocado para eu ir porque esses mundo aqui pessoal sabia e depois foi seu e eu fui nesse mapa aqui ó nesse mapa aqui depois eu sou um que é se quando dei pausa e todo mundo tava aqui enquanto de pausa também aí deu só uma hora papai o pai eu vou abrir para esse mapa aqui ó o que educar bacana então pessoal esse fã vídeo se inscreve no canal e ative o sininho ou se ou se vocês gostaram e tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí